Meu irmão usou um termo que eu até escutei e queria até rir. É zero. A chance de um parente meu ocupar algum cargo de confiança em São Francisco. É um compromisso nosso que a gente fez de campanha, certo? Inclusive, quando eu e o meu grupo decidimos a nossa equipe de trabalho, eu vou lhe enviar a lista aqui e você vai ver que não vai ter nem um sucupilha lá como secretário. É uma coisa que a gente teve desde as outras eleições. Inclusive, a gente dizia isso às pessoas e muitos não acreditavam. Meu irmão, Jó Fábio, ele é professor da UFCG, de Cajazeiras. Tem seus empreendimentos aqui em Sousa. Meu irmão, Zé Neto, é funcionário de carreira do Instituto Federal da Paraíba. Tem seus empreendimentos, é contador. Seu escritório presta serviço em algumas empresas aqui de Sousa. O doutor Geó já é extremamente ocupado na questão de trabalhar muito com marketing, com saúde também, certo? Então, a gente faz questão. Meu pai é funcionário público de carreira aposentado da Cajepa. Então, graças a Deus, Levi, Deus nos serviu, deu de que a gente sobreviver e a gente tem como base na política não empregar, que a Prefeitura não sirva de cabida de emprego para a família. Embora que, no primeiro escalão, não é crime, né? Não caracteriza o nepotismo, né? Não, não é crime. Mas vocês se preocupam com a questão moral também. É questão nossa. Porque como é que eu passo 24 anos combatendo uma coisa e no primeiro momento que eu entro eu vou repetir a mesma coisa? Não existe isso, entendeu? Então, é fora de cogitação.